Seu amor, bendito seja, o nome do Senhor Ae, glória, ae, a honra que mudou Ae, glória, ae, a glória Ae, glória, ae, a glória Ae, glória, ae, a glória Ae, glória, 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 a glória A Ele a glória, a Ele a honra e o louco Deus me deu, Deus voltou, bendito esteja No nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louco A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória Quero voltar ao início Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Poder estar no caminho Poder as primeiras ondas, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Quero voltar a Deus Quero voltar ao início, Senhor Encontrar-me contigo, Senhor Quero voltar ao primeiro amor Quero rever meus conceitos, valores Eu 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 quero rever meus conceitos, valores Ação é do ouve, precisão é do ouve, ação é do ouve, não importa o ouve, seu amor é da cruz do céu. Deus vai ao frente e abriu o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos, ordenando os santos pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que ele confia, caminha contigo de noite ou de dia, ele é o seu corpo, o aberto não chegou, começa a cantar com muito amor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele esprende as suas mãos, é a hora de vencer. A gente precisa entender o que Deus irá fazer. A gente precisa entender o que Deus irá fazer. Deus vai na frente e abriu o caminho Levanta as correntes, tirando os destinos Correndo aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos deixar Ele trabalha, propina e confia Caminha contigo, de noite ou de dia Ele é das tuas mãos, o amor é que você pode Ele é das tuas mãos, o amor é que você pode Amém. Amém.